E aí galera, eu sou o Evandro, da dupla Evandro e Vitor Felipe E hoje vai ser meu top 5 Vamos lá Então, meu prato favorito é aquele famoso bicho com batuta frita, arroz e feijão Meu ídolo no vôlei Foi uma pessoa que eu tive o prazer de jogar Na época que eu jogava quadra Que é o Serginho O Libro, que é uma pessoa fantástica Uma música Acho que é do Thiaguinho A Amizade, que ele canta também Que é do Bom Gosto, se eu não me engano É um lugar pra conhecer Cara, é um lugar pra conhecer Como devido a minha vida de vôlei Já conheci tantos lugares Mas um lugar que eu tenho vontade de conhecer Seria Ibiza Eu nunca fui pra Ibiza Seria um lugar que eu gostaria de conhecer E se eu não fosse jogador de vôlei Eu acho que uma profissão Que eu gostaria muito de conhecer Seria os que salvam a gente Seria os bombeiros Acho que é uma profissão fantástica Ser bombeiro Salvar vidas Eu acho que eu seria isso Valeu galera Grande abraço aí Obrigado 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 Obrigado